Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Luciano Mello, aqui da Projeto Aquários Recife, sou especialista em aquários e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês uma novidade da Oceantech, uma novidade muito legal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, aguarda só um minutinho, depois da vinhetinha nós voltamos. Bom pessoal, muita gente pergunta o que fazer na hora de colocar mídias, mídias filtrantes em filtros muito pequenos. E isso realmente é uma dificuldade muito grande. Às vezes você tem um aquário pequeno e o seu filtro tem um reservatório também muito pequeno. Eu vou pegar aqui, por exemplo, eu tenho aqui um filtro da Janeca, um XP06. É um filtro que é realmente pequeno, um filtro muito pequeno, não tem espaço para praticamente nada. Aqui do lado, eu vou colocar, desse lado de cá, desse ladozinho de cá, onde tem o aquário, eu vou colocar uma foto do filtro aberto para que vocês observem que realmente ele é pequeno. Então, é um filtro muito pequeno, mas que realmente você precisa ter uma filtragemzinha melhorada com as mídias, alguma coisa desse sentido. A Oceantech lançou esse pacotezinho aqui, que é a Bioglass Mini. A Bioglass Mini. Muito legal, tá? São 100 ml, 70 gramas, aproximadamente 100 ml de mídia filtrante. E um grande diferencial é que a Bioglass, ela chega a ser 40 vezes mais eficiente do que a cerâmica normal. Então, se você pega um pacote desse pequeno e coloca num filtro, mesmo sendo um filtro pequeno também, você tem uma eficiência de aproximadamente 40 vezes superior do que se eu estivesse utilizando algumas pedras aqui de carvão, de carvão não, de cerâmica. Então, é muito bom. Então, essa taxa de eficiência da Bioglass Mini, da Oceantech, faz com que você possa dar uma turbinada nesses seus aquários pequenos, que têm filtros também pequenos. Não só esse tipo de filtro aqui, que é o filtro rang-on, o pequeno cascata, mas também esse tipo de filtro aqui, que são os filtros internos. Você pode aqui colocar um pouquinho de perlon e colocar a parte de baixo, umas mídiasinhas, utilizando a Bioglass Mini. Aqui do lado também, eu vou colocar a foto da Bioglass Mini, para que vocês vejam que ela é realmente muito pequena. Então, gente, fica essa opção aí de filtragem muito legal, que vocês podem fazer aí, adaptar nos filtros de vocês. Essa opção de mídia, que vocês podem adaptar nesses filtros pequenos. Esse aqui é um filtro XP06, da Janeca, e esse aqui é um filtro IPF228. Você pode adaptar a Bioglass Mini. Adaptando a Bioglass Mini nesses filtros, você vai ter uma filtragem biológica muito mais eficiente. Você vai estar ajudando na eliminação da amônia tóxica aí dos seus aquários. Então, fica aí a dica de hoje. Um grande abraço para vocês e até a próxima! Tchau!